Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu não sou piaba pra saber nadar Nem sou sereia das ondas do mar Eu não sou piaba pra saber nadar Nem sou sereia das ondas do mar Eu não sou piaba pra saber nadar Nem sou sereia das ondas do mar No documento é 61 anos, mas minha idade certa Eu já vou fazer 60, tô com 62 Minha idade certa, agora no documento é 61 Eu faço peitado pra eu arrumar um trocado Aí eu digo, eu vou, peraí Eu vou catar a garrafa no meio do mundo É ciclagem Foi o trabalho melhor que eu achei A gente trabalha desaperreado Faz o que quer Chega a hora que quer Se for uma pessoa disso aqui Dá pra acabar viver Se não sabe como não dá pra viver Se vender todo dia Vendendo todo dia não Mas se a pessoa tiver um pezinho Pra comprar comida Pra ir comendo E ir juntando isso aqui Dá pra comprar sua boa casa Graças a Deus Porque eu sou feliz Porque eu comecei trabalhando Eu não tinha aposentadoria, não tinha nada Só quem era aposentada era o velho Mas o dinheiro do velho eu achava pouquinho Eu tinha vontade de ajudar meus netos Hoje em dia eu sou feliz Porque eu ajudo meus netos Eu tenho meu dinheirinho pro fora E graças a Deus Eu me sinto bem Porque eu tô dando a eles O que eu nunca tive na vida É porque quando eu nasci Que eu me criei Dormindo em cama de vara Dormindo pelo chão Descoberto No tempo do inverno Eu chorava com frio Que eu não tinha lençóis pra se cobrir Quando eu vim botar um solado Um caçado velho no pé Eu tinha 12 anos A gente andava por dentro de lama Por dentro tudo descalço Com 12 anos de idade Eu botei um caçado no pé O menino na hora que nasce Ele já é com sapato pra calçar É isso, é aquilo E é tudo querendo ser boy Tem gente que quer ser uma coisa Eu não sou de nada Quando eu vim pra aqui Vim morar em casa alugada Hoje isso aqui que eu tô aqui é meu Aquela ali é meu Aquela outra dali do outro lado é meu Essas bananeiras ali é minha Desse trabalho Se você ir juntando eu Hoje eu tinha meus 20 mil reais guardados É porque eu não ajunto Eu não ajunto nem um tostão Eu dou a meus netos Dou a meu filho Dou a minha nora Porque o meu filho tá certo Meu filho trabalha Ele ganha Ele ganhava o salário Mas um salário Pra 5 ou 6 pessoas não dá, né Tá com 30 e poucos anos que eu vim pra aqui Vim pra Bititinga, na Bititinga Vim pra Novo Horizonte De Novo Horizonte Vim pra aqui Comecei vendendo bolo Depois vim pra vender caju Deixei de vender No domingo, no sábado No domingo eu ia vender amidoim na praia Quinta-feira Era uma caixa de peixe Pra duas bocas na cabeça 25 quilos de peixe na cabeça Daqui pra duas bocas Quando eu ia na quinta No sábado eu ia receber Trazia galinha de capoeira E levava pra vender no mercado Fui cortar cana no Cassiano Tudo isso eu fazia Pra ganhar meu dinheiro Pra criar dois meninos dos outros No começo Quando eu comecei Eu vendia de 15 De uma carrada Mas eu agora tô fraquinha Passa um mês Passa dois Depende Eu pego mais nos lixos Do que separado Separado é mais pouco Que muita gente separava Mas agora Uns não estão separando Aí eu Quando chega no lixo eu tiro Eu mesmo separo No condomínio É diferente Porque no condomínio Só é mais Papelão E latra de ferro E aperte Tem um cara pegando Eu vou deixar de entrar no condomínio Porque mandaram eu fazer um cadastro lá Só entrar eu Pra pegar a reciclagem lá E tem outro pegando Aí eu vou deixar Aqui na Cassiano Também tem um povo educado Um povo de bem Uma pessoa boa Tudo separadinho Bota garrafa pet Vrida Assim Tudo separado Sabe Mas É poucos Algum Algum faz isso É algum Umas duas Ou três casais Que faz isso E os outros Eu não sei se é Fica tudo misturado Eu tenho Na casa do Jicão Na Guaxuma Bota cocô de cachorro Bota tudo dentro Dentro de latrinha Bota saco Com latrinha Com barra pet Bota cocô de cachorro Tudo misturado Eu tanto como açúcar Com ovum Bebia cachaça Deixei Desde criança Assim Quando eu era criança Meu pai plantava maconha Escuta a minha história Aí eu me criei Vendo aquilo Eu plantava as nascentes No terreiro E também não tinha Esse negócio Nem hoje não Somos oito irmãos Nenhum Nunca fumou maconha Eu cresci E me casei Com 17 anos Me casei em 66 67 Nós plantemos Um pedacinho Dela Quando foi em 68 Nós plantemos Quatro tarefas Meu pai plantava Para o doutor Odário Aí foi tempo Que o doutor Odário Ele mandava buscar Lá em casa Todo ano Ele mandava buscar Na casa do meu pai Aí foi tempo Que a gente cresceu E apareceu o comprador E nós Peguíamos Pra plantar Pra vender Pra vender Era dois Era dois Quanto o quilo Aí os caras Roubavam aqui só E nós Ninguém podia fazer nada Né Que era uma coisa Escondido Dois amigos da gente Que era vizinho Porque eles também Plantavam maconha Foram presos Aliás, três Um Foi solto na hora Porque não acharam Prova Na casa dele Rasgaram colchão Rasgaram travesseiro Bagunçaram Fizeram mais bagunça E não acharam Nenhum acimento Amarraram eles Pelos pés assim Penduraram de cabeça Pra baixo Com os pés de maconha Na mão Pra gritar E dizer assim Não somos nós Os maconheiros De Águas Belas Olha Se são Fez promessa Para não morrer Bendito Louvado Seja A luz Que mais Alume Valei Meu padrinho Sissi A mãe De Deus Das Candeias Valei Meu padrinho Sissi A mãe De Deus Das Candeias O que é A mãe A mãe De Deus A mãe A mãe De Deus Se inscreva no canal Sem luva, sem nada, tá com uns 12 anos Eu graças a Deus não tenho nada Hoje eu levei uma furada aqui Tá doendo um pouquinho Mas quando for mais já não tá doendo mais Eu dei, ó, isso aqui Nesse pé aqui, ó Foi um ferro, uma tadeira de ferro Aqui, ó Pegava ponto Ele falou, nada Quando eu bati aqui a tadeira Topou no osso Topou no osso O sangue cobriu Minha nora, bora ponto Só que eu digo, vou não Enchi de sal Depois botei baba de timão De achar quatro E não fui pra conta nenhuma E sarou Sarou Eu corto de latra assim Eu levo cada corte Porque o sangue corre de bica Eu já levei furada do sangue Ficar xeringando De ferro Outra vez foi num vrido Quando eu pensei que nunca olhei Tava o sangue aqui do lado A veinha tava Aí peguei um coelho de capim Freguei assim na mão E botei em cima Fui encarcando Aí o sangue estancou Aí eu me levantei E continuei meu trabalho Vim embora Não tive nada Mas sério De mamãe Vim de que menina Dos que tem nome eu sei Rogério Faruque Camarão Toff Agora aqui é menina de rua Branquinha Penélope Bolinha Os gatos Bush Ele é o presidente Não sei de onde Se botar uma tampinha maneira Ele tira e come a carne Que tiver na panela Não é um ser humano Mas é uma vida Não é um ser humano Só melhorava mesmo Se a prefeitura entrasse aqui Ou piorava ou melhorava Porque a vida me ensinou Foi isso Eu viver Trabalhar E aprender a viver mais Pra não andar Pegando o alheio Nem fazendo as coisas erradas Porque a pessoa que faz o errado Ele não vive bem Não tem necessidade Daqui de ninguém andar Pegando o alheio Não tem necessidade Não De jeito nenhum E outra que eu me criei Trabalhando Minha filha Deu criança Meu pai criou nós Trabalhando Oito irmãos Que meu pai criou Nunca andou pegando Nada de ninguém Eu sei que vou parar Agora só não sei quando Só quem sabe é Deus Hoje não foi tanto não Porque tem dia que eu trago Dois, três tantos desses Hoje eu trouxe até pouco Esses jovens Em vez de fazer coisas erradas Pegassem um carrinho assim Se fosse catar reciclagem Que eles ganhavam mais Do que fazer coisas erradas Usar droga Isso não é Pra Agora que eu uso droga Tomei muitos É porque não tem Uma ocupação Não pode trabalhar de menor De menor Trabalha porque é de menor E eu comecei a trabalhar Com seis ou sete anos De idade E ainda hoje estou viva Graças a Deus Esse não sei se é o governo Não sei quem é esse feliz Que inventou isso Esses direitos humanos Para de menor não trabalhar Agora de menor não pode trabalhar Mas pode matar, roubar Viu? E o governo está certo nisso? Não está Se eu fosse falar na televisão Eu dizia Ele não está certo Aqui é meu esposo José Celustiano Aqui ó E vocês todos que estão aí Que estão vendo Esse velho Esse velho Não é velho? Fica aí Fica aí E eu não sou uma velha também Eu tenho um convite Para eu ir na Paripoeira Aí eu tenho que ir arrumadinha Uma bonequinha Tudo Do tabatão Pintazinho Para ir toda arrumadinha Não é? Ah, se quiser morrer Porra Mas eu vou toda arrumadinha De shortzinho apertado Aí Lá detrás da minha casa Tenho uma mulher morando Me apaixonei por ela Um ano está completando Fiquei louco apaixonado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Eu tenho um convite Eu tenho um convite Obrigado.